Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, se não estiver bom, querida, há de ficar, porque a receita de hoje, a lombriga dos seis, vai ficar assim, ó. Oi, 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 oi! Que é uma pizza de linguiça, fubá. Mas calma, não vou pegar e jogar meia dúzia de gomo de linguiça em cima da massa e falar pra vocês comer. Não é isso, fubá. Calma que vocês já vão ver. Eu acho que agora o pobre foi longe demais, né, fubá do céu? O pobre deu um jeito de misturar a tarde da linguiça com a pizza. Apesar que eu achei que eu ia arrasar no preço hoje, né? Eu fui lá no mercado e falei assim, hoje eu vou comer uma coisa gostosa e barata. A hora que eu vi o preço da linguiça, fubá, é a caidura e preta pra trás. Por Deus do céu, tá caríssimo, daqui a pouco tem leão comendo capim, virando vegetariano por causa do preço da carne. Afetou até a linguiça, fubá. A única carne que nós pudimos é a linguiça, a sambiquira, a muela e a carne moída. Pois até isso subiram. Quer dizer, a carne do rico virou do milionário, a do pobre virou a do rico. E nós vamos comer o quê? Bom, mas vamos fazer essa pizza, fubá. Já tá comprado as coisas, minha lombriga já tá querendo. Os seis já tão com o guspo na boca, então nós vamos ter que fazer. Nós não tem pra onde correr, fubá do céu. Antes de eu começar a fazer a receita, então se inscreva no canal. Eu vou ficar logo muito feliz em se inscrever, fubá do céu. Quem tá assistindo esse vídeo sem estar se inscrito, tá assistindo de clandestino. Vocês não podem fazer uma feiura dessa pra mim nunca nesse Brasil. Então se inscreva, fubá, como quem não quer nada. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo de receita. Que ele vai empuxar mais vídeos de receita no celular do seis. Eu quero ver o seis roliço, querido. Que hoje eu vim aqui pra retocar a cinturinha do seis. Aperte o sininho também pro YouTube avisar o seis que tem vídeo novo. E vamo que vamo. Bom, essa receita, fubá, ela é feita aqui na grelha. E é na grelha porque é uma receita pra pouca pessoa. Se vocês for fazer pra bastante gente na sua casa, a mulher falou que vocês podem fazer na assadeira e colocar em cima da churrasqueira lá. Que dá do mesmo jeito, é a mesma coisa, fubá. Depende de quantas bocas tiver na sua casa e quantas pessoas morrem de fome tiver esperando pra comer a tarda pita. Se juntar a vizinha, então já viu, né? Horraça! Bom, primeiro pegar um pouco de manteiga aqui, fubá. Que tem que dar uma engraxada na grelha pra não grudar a nossa pizza finíssima, né? Deixa igual ao seu cabelo quando fica três dias sem lavar. Puro óleo. E pior que essa coisa aqui é bom mesmo, né? Esse pelinho de silicone aqui. É pelo de rabo de unicórnio. Passar aqui também, aqui em cima. Deu uma engraxada boa, agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar a linguiça que vocês tiverem aí na sua casa. Essa que eu comprei aqui, ela é uma linguiça mista de boi misturado com porco. Porque a hora que foram pegar lá no matador, tava aquela briga de boi com porco. Boi dando vador no porco. O porco dava a couturrelada no boi. O boi virava por cima do porco. Dava uma chave de ego no boi. Daí o porco ia correr. O boi puxava o porco pro rabo. Puxava, era só grito do porco. O porco passava uma rasteira no boi. O boi caía, já grudava o porco. Daí falaram assim, não, chega. Vai tudo junto pra linguiça. Então, fubá, nós vamos partir aqui, fazer um taio na linguiça. E vamos tirar a tripa. Vamos ficar só com a carne. Daí nós vamos pegar essa carne aqui e vamos ajeitar aqui na grelha. Deixa eu pegar um negócio aqui, se eu apertar com a mão, de repente cozinha até de novo, né? Nossa, mas parece que a mulher ajeitou tão facinho. Olha, eu acho melhor misturar tudo, viu? Espera aí, cadê um prato de azul? Não deu prova desse jeito, não. A mulher só foi colocando. Tô falando, elas não contam o pulo do gato, pajê. Coitado eu aqui em rede nacional, ao vivo e a cores passando vergonha. Se eu tivesse lá na Ana Maria Braga, eu já tinha levado um tapa na minha cara. Ela olhava bem pra mim, vidrava os olhos e fazia assim, ó. É pra isso que você veio aqui? Vadiu. Eu falava, não, Ana Maria do céu, a mulher mentiu. Espera aí, fubá. Vamos misturar essa carne? Vocês estão vendo aí, né? Virou uma maçaroca só. Peguei dois gomos, ó. Já misturei. Agora me dá certo, fubá. Igual você vai colocando aqui, ó. Agora acho que vai dar. E vai esticando, fubá. Espera aí, deixa eu lavar a mão que virou um coisão. Vá carcando e vá arrumando assim no... Como fala? No formato da grelha. Imagina eu fazer isso aqui na assadeira, com um monte de gente. Começar um mês antes. Aperte, fubá. Não faça de conta que você tá fazendo uma drenagem linfática numa barriga bem possuída pela gordura. O caminho tá numa situação que numa drenagem linfática já não tá resolvendo mais. Fazer um milagre linfático. Um benzimento linfático. Eu tenho que criar uma vergonha na cara linfática e parar de comer as coisas que engordam. Ó, já tá nóis aqui, ó. Que nem umas raposas esperando fazer a pizza. Já colocou aqui do jeito que tem que ser? Daí nós vamos fechar nossa grelha. Pra deixar dar uma... Uma fritada. Uma tostada. Se você quiser tá abrindo a janela e a banana aqui, ó. Quer pro cheiro ir no nariz da vizinha? Você faça também. É o melhor não, né? Se não, daqui a pouco ela tá com a mão na cintura que nem uma xícara na porta da sua casa. Perguntando o tempo. Mas na verdade ela quer a carne. Porque essa raça é que apare. Nossa, vai tá um cheiro delicioso. A minha casa vai encandida e cheiro de linguiça. Hoje mesmo eu passei cheirinho na casa. Passei aquele, como fala? É... Aquela flor roxa. Lavanda. Vai ficar cheirando lavanda com linguiça agora. Olha que bonito, fubá. Tá pederecando a coisa. Fecha aqui e deixa fritar. Que cheiro delicioso. Tá sentindo cheirinho? Fica vendo esse cheiro. Essa fumaça. Se a gente tiver com berne na cabeça, o berne já aponta o zóio pra querer comer. Já ouviu falar que quando você vai arrancar berne na cabeça, a berne de qualquer parte do corpo. Diz que você pega um toicinho, um pedaço de carne de porco, põe aqui em cima, marca o berne, sai pra comer, você puxa o berne. Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. A mãe contou que tem uma amiga dela. Tava com vontade de ir no banheiro fazer o número 2, só que morava tudo no cinto meio do mato. E não tinha pra onde ir, fubá do céu. Daí ela foi e agachou. No mato mesmo fez o que a natureza mandou. Se limpou com a foia de qualquer coisa. Levantou a cárça e foi embora. Começou a trabalhar na roça de novo. Diz que deu mais ou menos sete dias, uma semana. A mulher uma coceira lá. Deixou até a unha do dedo crescer. Coçava e coçava. Coçava. E a hora que você olhar pra mulher assim, fubá, ela tava dançando um tchano aí na roça. Pitando pra coçar a bunda. Diz que a hora que foram ver, ela tinha pego dois berne em volta do zóio de Tandera. E pra arrancar o berne dessa mulher, fubá, a mulher andava na roça, a berne mordinha, ela fazia assim, ó. Daí ela tava andando, trabalhando, naquele feijão, a berne mordinha, ela fazia assim. Duas berne, fubá. Uma de cada lado do zóio de Tandera. Daí as berne se apaixonaram, a hora que elas queriam dar um beijo uma na outra, elas mordiam e apertavam. Daí juntavam a berne com a outra e beijavam. Mentira, gente. E não sei como que fizeram, fubá, pra arrancar a berne. A mãe não contou pra mim. Bom, a hora que você vê que tá mais ou menos, vai fritando, fubá, lá como que tá. Você vai pegar um mastomate, deixa eu ver se mastomate não juntou pelo, faz hora que tá aqui. A vez, a hora que você abre aqui por dentro, tá uma pelúcia, tá até verde. Parece o boneco do Shrek, mas não juntou não, ó. Você coloca um pouco de mastomate aqui no meio, pega o negocinho aqui, uma cuia, qualquer coisa, eu peguei esse pra não ter que sujar a cuia. Dá uma imundida aqui também, pra espalhar. Pegue mussarela, fubá. Tá caríssima também, não. Tá caravaca, boi, porco, mussarela, leite, tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas você vai pegar a mussarela, você vai dobrar e vai pôr por cima aqui também, fubá. Vamos colocar duas tilanga, pra não ter mesquinharinha. Olha lá, ó. Isso aqui é uma mussarela de vacas holandesas, querida, finíssima. São vacas que só comem capim-limão, daí a mussarela já vem mais ou menos temperada. Mas são vacas que não comem capim, assim, do chão. Elas são servidas no prato, comem de garfo e faca, cruzada a perna e vem no WhatsApp ainda, pra saber na notícia o que que tá acontecendo. Daí, fubá, você vai pegar o tomate, você vai cortar as rodelas, tirar essa tampinha, então bim vou comer. Gostoso. E vai. Colocar os tomates aqui em cima da sua mussarela. Olha lá que bonitinho que tá ficando essa pizza. Ninguém diz, fubá. Eu tava na frente do bar comprando cerveja, a mulher falou assim, eu vou trazer uma porção de calabresa pro ser de graça. Fiquei feliz, né? A hora que chegou a porção, era só tomate. Aquelas barras daquelas rodelas de tomate. Sabe quando a lombriga da gente já tá preparada pra comer alguma coisa, vai ver, não é? Vamos colocar um pouquinho de azeitona também, fubá. Será que cabe azeitona aqui, Jesus? Eu coloquei tomate demais? Ah, não adiantou nada. Se eu já conheço, já garfo. Tem que caber. Acho uma beira pra azeitona aqui. Tirei esse tomate e coloquei a azeitona por debaixo. Pera aí, deixa eu virar aqui. Isso. Melhor colocar a azeitona primeiro, fubá. Olha lá. Agora, pra terminar de arrematar o cargueiro, você vai pegar um pouco de manjerona ou manjericão. A sorte é que tem manjericão aqui que vocês mandaram pra mim, mas era pra eu ter pego fresco lá na casa da mãe. E vai chasquear o manjericão por cima. Pra ficar um sabor louco de gostoso. Senhor glorioso, senti o cheiro da lombriga dos seis. E vamos fechar de novo a nossa grelha. E vamos deixar assar, bem assada a nossa pizza. Meu Deus, tá encandindo a minha casa. Olha, ficou aqui, fubá. Há uns cinco minutos. A hora que você sentir que já parece que tá assado. Vamos aqui, abrir junto com os seis. Olha, chega a esticar o queijo lá. Hummm. Pera aí, pega um prato. Vamos transferir nossa pizza pro prato aqui pra lá ir ver. Tirar esse queijo aqui que não vai sobrar nada pra trás. Senhor glorioso. Olha lá. Ai, fubá do céu. Deixa eu colocar aqui. Pegar o queijo que tá pra trás também. Nossa, pra limpar essa grelha vai ser um pagamento de pecado também. Ai, meu Deus, sujou tudo. Olha a minha camiseta, pulou tudo em mim. Agora, minha querida, é a hora da verdade. Olha a nossa pizza. Na da capa tá maior, porque... É pra poder tá atraindo os seis, fubá. Eu não posso colocar uma pizza pequena, porque senão a turma não veio. Mas vamos experimentar agora pra nós ver. Gente do céu, vou cortar só uma beirinha com um creme pequenado aqui. Ai, senhor. Tá pelando de quente ainda. Olha lá. Se eu soprasse de um grudo do céu da minha boca, eu saio pelando que tem uma cabrita aqui em casa. Vamos ver o sabor que tem. Gente do céu, que maravilha. Vou ter que comer meu pedaço. Espera lá. Olha, esticando o queijo. Isso aqui não é uma pizza, fubá. Isso aqui é um delírio. Que delícia. Bem que a mulher falou que era pra usar linguiça mista. Fica bem molhadinha, fubá. Mais um pedaço. Como que ele não quer nada, fubá. Tô muito lumbriento demais. Uma delícia deliciosa. Gente, faça na casa dos seis. Olha, vocês não vão arrepender. Faça e depois vocês contam pra mim, boba. Olha. Que gostoso mesmo, fubá do céu. Eu adorei essa pizza. Não sei se a gente pode chamar de pizza, né? Mas muito gostoso demais. Quem fizer, tire foto. Poste lá no Instagram e me marque. Tem que marcar, fubá. Não é escrever fubá online. Tem que marcar na foto. Daí eu consigo ver e dar coraçãozinho pra vocês. Eu aconselho vocês também a tá fazendo na assadeira em cima da churrasqueira. Porque, olha, pra limpar isso aqui agora, querido. Vai ser só o berro do macaco. Ai, fubá, eu não queria limpar. Eu vou ter que limpar a força. Mas aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Dê uma olhada. Vamos ver que é nada, boba. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Não é porque você tem só dois gomos de linguiça na sua geladeira. Porque você não vai comer as coisas gostosas. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.